Tem cara de cima atirando nos cara de baixo, que eu não sei onde é que tá ninguém. Nossa senhora! Puta que pariu, que bala que eu dei, mano. Why? Why? Não entendi. Acabou? Acabou. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Antes de vir os malucos me perguntando qual que é a classe, vou passar a classe pra vocês agora. Essa classe é o seguinte, sem silenciador, porque o silenciador deixa a sniper lerda. Então você tira o silenciador daquela outra classe que eu passei e vai colocar a coronha, a terceira coronha, pra ela ficar mais rápida, beleza? Então aqui embaixo da câmera tá a coronha, o resto dos bagulhos vocês copiam aí, e é nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Cheguei o azul, derrubei um. Sem bala, véi. Sem bala, ó. Sem azul esse aí. Boa, boa. Não enxergo, mano. Não enxergo nada aqui, véi. Ela tá uma delícia, ele tá atrás da pedra aqui, ó. Derrubei. Era só esse cara, será? Tem gente de Ghost, só avisando. Foi pra vala. Só que eu não vou conseguir finalizar. Olha lá. Foi, tava solo. Onde que ele foi? Tá aqui, tá aqui. Nossa, mano. Minha dação, velho. Matou, 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 matou. Porra. Errei o tiro no doidão. Tem cara de cima atirando nos caras de baixo, que eu não sei onde é que tá ninguém. Nossa senhora! Puta que pariu, que bala que eu dei, mano. Ó o cara aí. Derrubado, derrubado. Sem azul esse aí, sem azul. No verde, no verde, no verde, no verde, no verde, no verde. Vou rushar, rushar, cor. Peraí. Peraí, tô indo. Bora, bora, bora. Tem cara aqui na esquerda, velho. Pode ressar, pode ressar. O cara tá aqui em cima, ó. Correu, correu, correu. Tá ali, ó. Tá no roxo. Tá no roxo? Tá no roxo. Viu, 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 viu. Ah, seu maluco. Aí. Nossa, deu um quickzão. Tem que querer ali, velho, porra. Já vi ele, já? Cadê? Azul, sem azul, um. Derrubei um. Boa. Yay! Ai, papito! Tô toda porra, toda isso aí, legalzinho. Mostra pra ele o que tu vê, velho. É, tu me pegou. O que você pegou, velho? É, gol. O que você pegou? Uhuhuhu! O cara já tava esquecendo, já já tava fazendo o juiz ao nome, né não? Legal. Opa! Nossa. Aqui, cadê Buenas? Cadê Buenas? Cadê Buenas, galera? Eu tô com arma pra pé. Ixi. Cadê o escudo? É o vidro, não é não? Cara, eu tô com mire na cabeça, cara. Eles vão brotar ali em cima. Tô muito preocupado com aquele em cima ali. Nossa, que bala! Tirei o escudo do doidão aqui do outro lado, ó. Não pode dar cabeça. Tirei o escudo do doidão aqui do outro lado, ó. Aquela concussão de respeito, tá ligado? Nossa, mentira que eu errei esse cara. Tem mais um no canto, deitado. Deitado, porra, na direita. Direitão? Sim, marcado. Foi, foi, foi. Eita porra, mano! O bagulho é doido. Ô, joguei uma concussão tão linda agora que eu fiquei até feliz. O que tem, viu? Tá safe, aparentemente. E se eu chegar por cima de você, o que você vai fazer? Compraram, compraram, compraram. Cai não, cara aí. Calma aí, calma aí. Tô lá ainda, né? Ganhei, tomou três na loja. Tomou três na loja. Mano, eu tô tomando de outro esquadrão lá na puta que pariu, mano. Tô tomando de gêmeos. Pera aí. Tá chato da porra, mano. Mano, tem um cara aqui embaixo, velho. Boa, tem... Boa, boa, boa. Boa. Cover, cover. Cover, cover, cover. Cover, cover. Duas balas brancas? Sério mesmo? Joga demais! Tomei, tem mais um aqui. Vai aí, Corvo. Vai ter que fazer play. Esconde, esconde, esconde. Boa, boa, boa. Multicampeão dos streamers. Multicampeão dos streamers. Dá pra comprar todo mundo, Corvo. Dá, dá, dá. Bora, bora. Nossa, o cara tá de dozinha. Pulou, pulou? Do lado da corda, do lado da corda. Do lado da corda. Tá muito desmundo. Ó, errei. Feio. Calmei, calmei. Tem um na esquerda e um na direita. Cadê o cara? Marca pra mim. Eu tô aqui atrás do lado dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Sem azul esse aqui marcado. Tem um da direita. Derrubei o da direita. Só tem um da esquerda agora. Derrubei, derrubei mais um. Foi, foi, foi. Foi geral. Beleza. Melhor, tem grau. Sniper no prédio lá, ó. Derrubado. Quer pegar? Deixa eu pra direita. Tá subindo o prédio? Vai vir pra cá, né? Tá logo. Entrando no caminho, velho. Desculpa, desculpa. Caralho, eu tô solando os squad hoje, mano. Que que é isso, velho? É o Legolas virar pra mim e falar assim. Mandou bem. Viu acontecer isso, velho. Mandou bem agora. Mandar um mestre. Não, esperar eu ruxar, né? Tá de desmontagem aí. Seguindo. Boa, boa, boa. Pega esse aí. Eu derrubei um na esquerda. Calma aí, calma aí. Segura, segura. Tirei o azul dele. Tirei o azul dele. Ai, tirei, 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 tirei. Tirei o azul do outro também. Vai, vai que eu. Deixa eu. É o quê? Vai que eu sou. Eu caí. Tô com a vontade. Você morreu? É, o cara já jogou uma granada certinha em mim. Nossa. Leg me matou, velho. Ixi. Porra. Tinha um squad inteiro ali, mano. Tinha que era só um. Olá, Bang. Só deixar claro aqui. Só deixar claro aqui também. Olha o presente em três caras alinhados pra mim. Eu tô com... Uh, fui derrubado. Por onde? O cara de cima da torre. Ah, vou pegar, vou pegar. Foi, foi. O cara tá abaixando e levantando. Coitado. Não, relaxa, mano. Pode soltar o que quiser. Tá. Uai, meu consagrado. Tá correndo por quê? O cara queria tirar uma fotinha aqui de mim. Não enxerga o cara bem. Vai, vai rezar. Mano, tem um doidão aqui. Não é preciso que eu tenha que vir aqui pra matar ele, velho. Tadinho. O cara tomou logo uma balita. Nossa, foi de berço, mano. Cara, o maluco não esperava que eu ia estar aqui, velho. Olha o frenão. Teve dropante, teve dropante. Aqui em cima eu não morro, lá. Um x1, tá? Nossa, olha o desgatado. Coitado. O cara parado no meio do nada, velho. Em cima, em cima, em cima. Vou, tô aqui, tô aqui. Foi, foi, foi. Rapaz, o bagulho é a pistolite e a braba mesmo. Olha lá, ó. Já foi dois de berço. Matei esse aí, já era. Derrubei um aí na esquerda, Legacy. Esse aí tá vivo. Tá aqui na minha frente. Mas ele não me viu. Legalzinho, legalzinho. No muro ali. Aí. Aí, sobe, 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 sobe. Eita, porra, deitei um aqui, deitei um aqui. Ressor, ressor, ressor. Deitei de novo. Entrou, entrou, entrou. Tem um nas minhas costas aqui, ó. Derrubei um. O outro tá lá no fundo, ó. Eita, torra, mano. Caralho. Porra, sério. Ah, mas aí o... Aí o negócio não é do gato, né? É da irmã. É, o cara da puta. Obrigado. Ah, lá na aberta. Tem que se morrar. Vem aqui. Não, mentira. Como? Sem escudo, né? Aí é foda. Beleza, um já foi. Beleza, um já foi também. Não, cara. Tem cal, tem cal. Tem mais um, tem mais um. Sem azul. Ó, a zumbizeira roubou meia kill, mano. Nossa, mas tô ruim. Oh! Derrubado. Caramba, covo. Aí me dá uma bala desse. Me dá uma bala dessa. Aí, meu consagrado. Você foi outplayed. E o zumbi que vai pra trás. Suje a arada. Peguei uma faringa. Joguei um gases lá. Joguei um gases. Tem um cara derrubado. Eu acho que você é que tô levando, por bom. Tô revivendo, tô revivendo. Peraí, peraí. Tem dois derrubados. Só tem um dentro do posto aí. Tá ressando. Vou chegar fazendo um Wadawell, na moral. Vou chegar com a 12 de Wadawell, cara. É. Dois, dois, dois. Não, não. Não, guys. Porra, deixa mais quieto. Olha o cagão ali. Você não quer ficar enchendo meu saco? Caramba, mano. Não enxerga os caras, velho. Pode. Derrubei um doidão aqui. Tem mais um. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Boa. Tô subindo. Sai. Olha lá, ó. Derrubei mais um ali. Não vou me ressando. Derrubei. Nossa, tem muita serinha ali embaixo. Comem aqui, Clown. Comem aqui, Clown. Deu bem mais um. Receita. Receita. Vocês não viram? Vou matar o último aqui. Beleza. Tem mais? Cadê o último? Gente do céu. Tem muita gente aqui atrás. Gente do céu. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o terno zumbi. Cadê o último player? Mano. Onde esse cara tava, velho? Olha. Tem mais um no paraquedas, ó. Ah, ele vai ganhar. Oh, meu Deus. Vamos voltar pra base e para a instrução. Você caiu? Aí é foda, velho. Ué, tinha 500 zumbis atrás de mim. Não deu nem pra fazer nada, velho. Vamos voltar pra base e para a instrução.